Seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui a parte final da criação de blogs aí de receitas utilizando o tema WolfWP, tá? Eu espero que você esteja gostando, né, desse passo a passo aí que você está aprendendo. A gente já está aqui, né, na finalização, a gente vai estar fazendo aqui a página home, né, a página ali inicial do seu blog e também eu vou estar te ensinando como você otimiza o seu site, né, deixando ele muito mais rápido, tá? Então eu te peço que você preste bastante atenção, tá, nesse finalzinho aqui para você deixar o seu blog aí super otimizado, tá? Comenta aqui abaixo da aula se você está gostando, o que é que você está achando, se você achou bonito aí o tema, né, o jeito que foi configurado, né, se você achou legal, comenta aí abaixo para você estar me sinalizando aí, né, o que você está achando, tá? Então aqui a gente vai estar fazendo aí, né, a criação da página inicial, tá? Então aqui a gente já tinha montado todo o blog, né, já está tudo no jeito aqui com os banners, os menus, né, está aqui os artigos, né, quando você clica aqui os artigos, eles já abrem aqui tudo certinho, né, as imagens destacadas, barra lateral, aqui embaixo pegou as redes sociais, aqui os artigos relacionados, sobre o autor, né, então está tudo bem organizado, tudo bonitinho, tá? As categorias estão todas separadas aqui, cada cá aqui, né, com suas categorias, né, então quando você clica ali em categoria, ele abre aqui, né, todos os artigos relacionados à categoria. Então vamos lá para dentro aqui do painel do WordPress e vamos aqui criar a página home, tá? Que é a página inicial. Então aqui no WolfWP, tá? Ele tem aí um criador de páginas, né, se você já utilizou o Elementor dentro do próprio WolfWP, ele tem o Simple Builder, tá? Que é o criador de páginas aí que você consegue estar criando páginas, né, seja página home, né, você pode estar fazendo, por exemplo, página de obrigado, página de captura, página de pré-cell, dá para você fazer uma diversidade de páginas aí utilizando essa ferramenta, tá? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos criar aqui uma página home, tá? Vamos clicar aqui em adicionar, vamos colocar aqui o nome home, tá? Ou você pode colocar início, tá? Fica ao seu critério aí. Você vai clicar aqui em publicar, publicar novamente, vai fechar aqui no x, você vai vir aqui em modelo, vai selecionar aqui, ó, Simple Builder, tá? Então aqui tá o criador de páginas, né, que aqui você vai criar aqui a sua página home, tá? Então preste bastante atenção, tá? Aqui são vários pequenos detalhes aqui que você pode estar fazendo errado, então preste atenção, pode colocar a aula um pouco mais lenta, né, se você estiver achando que eu estou falando muito devagar, você pode deixar ela mais rápida, ir pausando, fazendo aos poucos, tá? Faz com calma que você pode estar errando as coisas que a gente vai estar fazendo, tá? São pequenos detalhes aqui, tá? E pra você que chegou até aqui, no finalzinho aqui da montagem do seu blog, eu tenho uma super oportunidade pra você, eu vou estar deixando o link do meu curso completo aqui, o Monetizando Blogs, tá? É um curso completo, aonde eu pego praticamente ali na sua mão, tá? Te dou o meu total suporte, você tem acesso lá ao WhatsApp, né, você pode estar tirando ali dúvidas diretamente comigo e com a minha equipe, tá? E lá no curso você vai aprender, né, tudo sobre monetização de blogs com o AdSense. Em breve eu vou trazer também outras opções aí, né, de monetização que não são tão rígidas assim como o Google AdSense. Então você vai poder estar ganhando dinheiro em dólar aí também com outras opções que eu vou estar trazendo aí na próxima atualização do curso, tá? Então o valorzinho tá bem acessível, tá? Era R$247,00 e eu coloquei aqui um preço promocional por R$147,00 e você pode parcelar em até 12 vezes, tá? O acesso é vitalício, né, com as novas atualizações você já vai receber dentro do curso, olha, você não vai pagar absolutamente nada. E você aprende desde montar blogs do Absoluto Zero, como escrever artigos, utilizando ferramentas que te ajudam ali a facilitar, né, ferramentas de SEO, tá? Essas ferramentas você não paga absolutamente nada, tá? Tudo que tem lá dentro do curso é ensinado de forma gratuita, você não vai pagar nada. Tem alguns plugins prêmios lá que você também não precisa comprar porque já tem dentro do curso, tá? Basta você instalar, né, e a gente tá sempre trazendo novidade, tá? E algo muito bom também é que você aprende a tá fazendo o SEO, que é pra posicionar os artigos ali de forma correta. Tem um módulo completo também do Google AdSense, né, desde você criar a conta, como insere os códigos dentro do seu blog, né, como coloca os anúncios, como você cria ali o ADST-XT, como você cria ali o formulário fiscal, como que você envia, como que você analisa ali quais são os melhores tipos de anúncios, como coloca dentro do blog, tá? Como você insere também uma conta bancária lá na sua conta do AdSense, tá? Então eu te indico uma conta bancária aí, né, aqui do Brasil, que você recebe diretamente nela e a taxa é muito baixa, tá? Então se você quer aprender, se você gosta aí da minha didática, se você gosta da forma que eu ensino, você quer ter ali um suporte mais próximo ali, né, pra qualquer dúvida que você venha ter, tá? No curso você aprende também como conseguir conteúdo, como reescrever, tá? Utilizando ali também o chat GPT, tá? Então tem muita estratégia boa, eu te ensino também como achar domínios inspirados da forma correta, sem spam, né, ali com backlinks, vários domínios legais você aprende também no curso, tá? E foi adicionado lá, esses dias, um módulo novo completo com o WolfWP, tá? Que é com esse tema aqui que você tá aprendendo aqui nessa aula, tá? Então você aprende tudo lá sobre o WolfWP, como colocar o código, né? É um tema muito bom pra você tá utilizando aí no AdSense, tá? Então vamos dar sequência aqui, corre lá, o link tá aí abaixo dessa aula. Aproveita, tá? Que depois da nova atualização eu vou tá voltando o preço pra R$247,00. Então corre lá, aproveita que tá apenas R$147,00. Você pode parcelar em até 12 vezes, tá? Então corre lá. Vamos voltar aqui, aqui a gente já colocou, né, o Simple Builder que é o criador de páginas e agora vamos aqui em adicionar uma seção. Aqui você vai fazer o seguinte, aqui no Simple Builder você consegue colocar aqui, ó, a barra de aviso, né, que no caso aqui é esse aviso de cima. Se você não quiser colocar ela na página inicial, você não precisa colocar, só se você realmente quiser, tá? Então você clica aqui, ó, adicionar uma barra de aviso, tá? Então ela vai ficar aqui. Vamos de novo aqui em adicionar. Aqui você pode colocar o menu, tá? Então vai ficar a barrinha e o menu do seu blog que é esse daqui, tá? E aqui você vai colocar também o rodapé. Clica aqui em rodapé, então vai ficar a barrinha, o menu e o rodapé. E a gente vai criar a nossa página inicial aqui dentro do Simple Builder, tá? Vamos atualizar e vamos ver lá se tá ficando tudo certinho. Você vai abrir aqui, ó, e você vai notar que ele já puxou a barrinha do aviso, já puxou o menu e puxou aqui também o rodapé, tá? Então vai ficar bem legal aí a nossa página aqui inicial. Então vamos lá, o que é que a gente pode começar colocando? Vamos aqui adicionar uma seção customizada, tá? Que é a que a gente vai customizar. Vamos aqui, ó, minimizar pra gente não fazer errado porque você tem que colocar ela acima do rodapé, tá? Então vai ficar a barrinha, o menu, aqui a seção customizada que a gente vai alterar e lá no último o rodapé, tá? Então o que é que você pode começar colocando? Então aqui, ó, você vai adicionar uma linha, adicionar uma coluna, adicionar um elemento. Então aqui o que é que a gente pode fazer? Você pode vir aqui em editor e aqui você vai colocar um texto, por exemplo aqui, ó. Seja bem-vindo ao meu blog de receitas. Você vai selecionar aqui, ó, você pode centralizar. Aqui você pode transformar em um título 2, né, que é pra ele ficar maior. Você vai clicar aqui, ó, e vai adicionar cores. Eu vou colocar aqui uma cor rosa, né, por exemplo. Então aqui você pode escrever um texto aqui embaixo, por exemplo, ó. Colocar aqui, ó, algo relacionado a receitas, né, por exemplo. E aqui você pode fazer o seguinte, ó. Você vai atualizar, né, e vamos ver lá como que tá ficando. Vamos abrir aqui. E aí, ó, aqui ele já colocou aqui, ó. Seja bem-vindo ao meu blog de receitas, né. E aqui você pode fazer o seguinte, você pode colocar uma imagem aqui embaixo. Vamos aqui fazer o seguinte, ó. Aqui agora você vai, é, vamos minimizar aqui pra ficar melhor de trabalhar, né. Vamos adicionar uma nova seção. Selecionar aqui uma seção customizada. Adicionar uma linha. Adicionar uma coluna. Adicionar um elemento. E aqui agora a gente pode colocar, por exemplo, né, a imagem ali como havia falado, né. Você vem aqui, imagem, e aqui você vai selecionar uma imagem. Por exemplo, vou colocar aqui a do bolo mesmo, tá. E aqui você vai fazer o seguinte, ó. Aqui você pode vir em opções, né. Você pode colocar aqui o nome pra você não se perder. Por exemplo, coloca aqui a foto. Foto da Home, por exemplo. Só pra você saber que essa foto aqui, que essa seção é da foto da Home, tá. E aqui você pode colocar aqui, por exemplo, cores, né, modificar aqui sobre posição de fundo. Pode colocar tipografia, espaço, tá. Então fica ao seu critério isso aqui, só por questão de aparência, tá. Então aqui, ó, linha, tá. Aqui também você pode mexer no layout, tá. Vamos voltar aqui. Então aqui, ó, por exemplo, né, aqui em imagem, você vai clicar aqui. Aqui em layout, né, você pode diminuir o tamanho da imagem, né. Por exemplo, vamos deixar em links, você pode colocar um link pra quando a pessoa clicar na imagem ser direcionada. E aqui em bordas, você pode colocar diversos efeitos. Por exemplo, ali a nossa imagem é quadrada, mas você poderia, por exemplo, ó, arredondamento do topo. Vamos colocar aqui em 100. É, arredondamento aqui do lado direito. Vamos colocar 50. Arredondamento do rodapé, vamos colocar aqui 250. Né, esse aqui eu vou deixar zero. Vamos ver lá como que vai ficar. Vamos atualizar. Aí aqui, ó, já apareceu aqui embaixo, tá. Ó, tá vendo o formato dela como foi que ficou legal, tá. E lembrando que aqui, ó, a gente colocou abaixo do rodapé. A gente tem que ajeitar lá, tá. Então aqui, ó, a gente vai subir. Vai vir aqui, ó, minimizar. E vamos ajeitar aqui, ó. Vamos colocar acima do rodapé e abaixo ali, né, do título customizado. Lembrando, tá, que o tamanho da imagem, né, você pode ajustar aqui, tá, em layout, né. Que tanto você pode deixar menor como maior, tá. Por exemplo aqui, ó, vamos deixar ela grande, tá. Então você vai testando aí, vendo como que fica mais legal pro seu blog, ó. Ficou ela grandona aqui, né. Então você pode ir alterando aqui e vendo qual o tamanho que fica legal aí pra você, tá. Mas vamos deixar assim, tá. Se você quiser deixar ela mais próxima aqui, você faz o seguinte, ó. Aqui em cima, em conteúdo, opções, você vai trazer aqui embaixo, ó. Vai ter esse passamento. Aí aqui, ó, superior, tá, 60. Você pode reduzir pra zero. E aqui embaixo também você pode colocar em zero, tá. Vamos atualizar aqui. Vamos dar uma limpada aqui no cache. E ela vai se aproximar mais aqui do texto, tá. Então fica bem legal. Agora o que é que a gente pode fazer? Vamos aqui dar uma minimizada aqui pra ficar melhor. Agora a gente pode colocar conteúdos ali, tá. Adicionar uma seção. Sessão customizada. Adicionar uma linha. Adicionar uma coluna. E adicionar um elemento. E agora a gente coloca aqui, ó. Box de informações, tá. Aqui, ó, você vai selecionar todos os artigos, né. Um artigo específico. Produtos, e-books, tá. Então você pode cadastrar produtos e e-books, né. Ali eu vou já mostrar pra vocês onde é que cadastra, tá. Eu vou colocar aqui. Aqui você pode colocar as categorias, tá. Se você quiser. E aqui você regula a quantidade que você quer. Como eu só tenho quatro, né. Só vai aparecer quatro. Mas se eu deixasse oito e tivesse oito, apareceria duas colunas. Uma em cima de quatro artigos e outra embaixo de quatro artigos. Se eu colocasse dezesseis, apareceria quatro colunas de quatro artigos, tá. Uma abaixo da outra. Então fica ao seu critério essa parte aqui da escolha, tá. Se você quiser modificar a cor do fundo, né. Você vem aqui em layout. Você pode modificar aqui, né. Por exemplo, a largura do conteúdo. Aqui em coluna você pode deixar, por exemplo, centralizado. Background aqui, ó. Você pode colocar cores. Por exemplo, aqui, ó. A gente tá trabalhando ali com um rosa. Vamos ver como que vai ficar lá. Eu vou colocar um rosa bem clarinho aqui. Né. Vamos aqui atualizar. Vou limpar o cache. Lembrando, tá, que a gente tem que subir pra cima aqui, ó, do rodapé, tá. Então como vocês viram aqui, ó. Você pode colocar uma cor aqui de fundo, tá. Mas eu vou deixar padrão mesmo, tá. Porque não vai ficar legal se deixar aquela cor ali, tá. Então eu vou descer aqui, ó. E vou limpar. Vou deixar padrão mesmo. Vou limpar aqui, tá. E ó, se a gente vir aqui e atualizar, ele já vai tá na cor padrão, tá. E agora a gente vai só organizar aqui, tá. Vamos só jogar ele aqui pra cima. Então você pode ir fazendo aqui diversas adaptações, tá. Então como vocês viram aqui, ó. Vai ficar aqui o menu em cima. Aqui as boas-vindas, né. Você pode escrever algum texto. Aqui vai ficar uma imagem. Aqui vai ficar artigos. Você pode cadastrar produtos, né. Eu vou abrir meu blog aqui pra vocês verem, né. Como que eu fiz lá no meu. Você pode pegar aqui como exemplo e criar aqui no seu, tá. Ó, no meu aqui, por exemplo, né. Eu coloquei aqui em cima textos. Coloquei um fundo com a imagem, uma sob posição de cor. Aqui eu coloquei uma imagem, uma captura aqui, né. Mandando pra o meu Telegram. Aqui eu coloquei os artigos. Aqui eu coloquei um botão. Banner. Aqui eu coloquei produtos, tá. Então você pode fazer isso tudo aqui dentro do Simple Builder, tá. Basta que você vá adicionando as seções e colocando onde você quer que apareça. Por exemplo, ó. Sessão customizada. Adicionar linha. Adicionar uma coluna. E adicionar um elemento. Então aqui são os elementos que você pode colocar. Você pode colocar o editor de texto. Pode colocar imagens. Pode colocar botão. Pode embedar vídeos, por exemplo, do YouTube. Né. Box de informação. Você pode colocar os artigos. Os produtos cadastrados. Captura. Né. Que você pode colocar captura de e-mail. Ali como eu coloquei ali no meu. Né. No caso foi do Telegram. Shot code. Âncora. Você pode colocar isso tudo aqui. E você vai organizando aqui onde você quer que apareça, tá. E pra você cadastrar produtos é bem fácil. Pronto. Aqui eu vou atualizar. Então vamos dizer aí que a gente já criou a página home. Né. A página home. Aqui. Né. Bem fácil de criar. Você vai fazer dessa forma que eu falei. Vai colocar aqui do jeito que você achar mais interessante. Né. Faz aí a sua página. Né. Se você quiser cadastrar produtos. É bem simples. Você vem aqui em produtos. Aqui em e-book é o mesmo passo a passo. Tá. Então eu vou ensinar só como cadastra o produto. Porque aí você vai saber cadastrar o e-book ali. Porque é do mesmo jeito. Você vai vir aqui em adicionar um novo produto. Aqui ele vai pedir pra você colocar o nome do produto. Coloca aqui o nome do produto. Aqui você vai escrever sobre o produto. Tá. Aqui do lado você vai colocar a categoria. Né. Criar uma categoria. Por exemplo. Aqui a gente tá falando de receitas. Né. Por exemplo. Vamos colocar aqui uma categoria de bolo. Adicionar aqui. Então ele criou uma categoria de bolo. Todo produto relacionado a bolo que eu for subir aqui dentro. Eu coloco dentro da categoria de bolo. Adicionar uma imagem. Eu posso vir aqui ó. Vamos adicionar aqui o bolo. Vamos dizer que isso aqui fosse a foto do produto. Então eu adiciono aqui a foto. Tá. Aqui eu coloco o texto. Né. Por exemplo. É. Compre agora. E aqui eu vou colocar o link. Né. Do curso ou do produto. Ou de qualquer coisa que você vai vender. Tá. Aqui ele vai abrir uma nova guia. E aqui você pode colocar por exemplo. Nome promoção. E aqui você vai clicar aqui em publicar. Então ele vai criar aqui um produto. Já tá criado um produto. Se você vir aqui em produto. O produto vai tá criado aqui. Tá. Então você vai criando vários produtos aqui ó. Então. Deixa eu duplicar esse daqui. E deixar ele em três. Que fica melhor de eu mostrar pra vocês. Lá na página inicial. Vou selecionar aqui. Vou clicar aqui em editar. E vou colocar pra ficar todos publicados. Tá. Só pra eu mostrar pra vocês. Pronto. Aqui eu tenho três produtos. Então o que é que eu poderia fazer. Eu poderia vir aqui na página home. Né. Que a gente já estava criando ela. Vou clicar aqui em editar. Pra gente colocar esses produtos aqui dentro da página inicial. Por exemplo. Tá. Então aqui a gente tem né. Todas as seções que a gente criou. Vamos adicionar aqui uma nova. Seção customizada. Adicionar linha. Adicionar coluna. Adicionar elemento. Né. E agora você vem aqui ó. Box de informações. E seleciona aqui ó. Todos os produtos. Ou produtos específicos. Se você quiser escolher. Tá. Vou deixar aqui ó. E aqui eu vou deixar do mesmo jeito. Tem aqui oito produtos. Mas eu vou. Deixar por exemplo. Três produtos. Que é os produtos que eu tenho lá. Três produtos. Mas você pode colocar o tanto de produto que quiser. Lembrando que sempre vai ficar ali. Né. De colunas de quatro produtos. Então por exemplo. Quatro em cima. Quatro embaixo. Né. E assim sucessivamente. Dependendo de quanto você escolha aqui. Tá. Aí aqui você pode vir aqui em cima em opção. Coloca aqui. Por exemplo. Só pra você se lembrar. Né. Aqui em layout. Né. Você pode. Deixar em encaixe. Ou em largura total. E aqui você pode colocar. Centralizado. Tá. Pra ficar centralizado ali. Os três produtos. Background. Se você quiser modificar a cor. Colocar uma cor de fundo. Tá. Sobre posição. Né. Que é. Ali por exemplo. Você pode colocar uma imagem aqui de fundo. Né. E aqui. Você coloca. É. Uma sobreposição de cores. Tá. Então isso aqui você pode ir mexendo depois. E aprendendo. É super simples. Tá. Então vamos atualizar aqui a página. Vamos minimizar. E vamos jogar aqui pra cima. Aqui do rodapé. Então vamos jogar aqui pra cima. Tá aqui os artigos. E tá aqui ó. Os produtos. Tá. Então quando a pessoa clica aqui. Ela vai cair. Dentro. Ali. Da página de vendas do produto. Tá. Então aqui ó. Ele tá. Aqui do lado esquerdo. Tá. Se você colocasse mais um. Iria ficar aqui. É. Os quatro produtos aqui. Tá. Então aqui ó. A gente pode fazer. É o seguinte né. É. A gente vai. Já colocou aqui em centro. Né. A gente pode fazer aqui assim também ó. Vamos aqui em box. Né. Conteúdo. Layout. E aqui ó. Vamos colocar centro. Né. No mobile. Pra ele ficar centralizado também. Vamos vir aqui em conteúdo. Opções. Layout. E aqui ó. Você vai colocar centro também. Tá. Clica aqui em atualizar. E vocês vão entender o porquê. De você colocar centralizado. Tá. Tá aqui ó. Porque se você colocar menos de quatro produtos. Né. Ele vai ficar ali desalinhado. Como ele havia ficado aqui só do lado esquerdo. Tá. Então você pode alinhar desse jeito aqui. Aqui em cima você poderia colocar outro texto. Tá. Como a gente colocou aqui em cima. Fica até mais fácil né. Até porque a gente já tem esse outro texto aqui criado. Por exemplo. Nessa. Esse daqui ó. Você pode duplicar ele. Pode jogar ele pra cá pra baixo ó. E você faz só uma modificação. Vem aqui no texto. Né. Ele vai tá aqui ó. Você clica aqui em visual. E aqui você pode colocar por exemplo ó. É. Confira. Nossos produtos. Né. E aqui você vem aqui em atualizar. Vamos ver aqui em home. Atualizar. E vai ficar assim ó. Confira os nossos produtos. E vai ficar seus produtos aqui embaixo. Tá. Então é muito simples tá pessoal. Muito simples mesmo tá. E outra coisa tá. Se você tiver códigos né. Ali pra colocar aqui. Né. Por exemplo ali de banners. Você coloca aqui. É. Nesse item aqui. Do editor. Tá. Então pra colocar códigos. É bem simples. Você vem aqui em texto. E coloca o código aqui. Né. Por exemplo de banner né. Como eu ensinei aí nas aulas iniciais. Né. Que você cria o código ali lá em posts. Né. Aí você faz aqui desse jeito. Adicionar uma sessão. Sessão customizada. Adicionar uma linha. Adicionar uma coluna. Adicionar um elemento. E você coloca aqui em editor. Bota aqui ó. Texto. E aqui você vai colar o código tá. Você coloca o código aqui. E publica que vai aparecer os banners. Aqui na página inicial também tá. Então fica bem fácil aí de você aprender. E agora a gente vai. Né. Fazer as configurações aí. Pra gente. É. Otimizar o site. Deixa ele muito mais rápido. Então o que é que a gente vai fazer. A gente vai analisar primeiramente. Lá dentro do PageSpeed. É. Antes da gente dar continuidade. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui dentro do WordPress. Vamos ver aqui em configurações. Leitura. E vamos configurar aqui ó. A página inicial. Tá. Vamos colocar aqui home. Né. Tá aqui home. O blog. A página de blog. A gente já colocou lá no menu. Tá. Então. O que é que vai acontecer. Quando você clicar. No link do seu site. Né. Primeiramente vai aparecer a página inicial. Que é essa página aqui. Tá. E pra pessoa entrar dentro do blog. Ela vai ter que clicar aqui ó. Blog. E ele já vai abrir a página de blog. Tá. Então. Fica bem legal aí. A montagem. Né. A estruturação. Do tema aqui. O WolfWP. Aqui as categorias. Página de contato. Né. Tá tudo certinho aqui. Tudo ok. Agora a gente vai lá no PageSpeed. Analisar aí. Né. A qualidade aqui que tá o blog. Copia aí o endereço do seu blog. Tá. A URL. Abre esse site aqui ó. PageSpeed.com. Vai colar aqui. Né. A sua URL. Apaga essa barrinha do final. Clica aqui em analisar. E vamos aguardar ele executar aqui a análise. Tá. Pronto. Aqui ó. Por si só o tema ele já é bem otimizado. Tá. Ele é bem legal. Então assim. Por isso que eu indico o WolfWP. Porque ele é um tema já bem otimizado e muito bom. Então você não quebra muito a cabeça pra você organizar. Deixar ele bem otimizado. Então aqui a gente ainda não fez nada. A gente ainda não configurou nada sobre aí questões de otimização. E mesmo assim ele tá bem legal. Se você olhar ele tá com um desempenho aqui no celular de 83. Então isso é muito bom. Aqui no computador ó. Ele também né. Tá aqui em 83. 83.1SO. E a gente vai dar uma melhorada nisso com plugins tá. Então preste bastante atenção. Porque ali as configurações do plugin é algo bem complexo ali. Que você tem que prestar atenção nos botões tá. Principalmente no Lightspeed. Então preste atenção. A gente vai instalar os plugins e vamos aí fazer as configurações deles. Tanto o plugin de WebP né. Que é pra transformar as imagens em WebP. Deixando elas mais leves. Como também do Lightspeed Cache né. Que a gente vai deixar aí o blog muito mais rápido tá. Então vamos agora colocar a mão na massa e vamos otimizar aqui o nosso blog. Vamos vir aqui em plugins. E aqui a gente vai instalar um plugin pra melhorar a qualidade aí das imagens. Deixar elas ali com um tamanho melhor. E que não pese tanto. Então você vai pesquisar esse plugin aqui. Você vai digitar aqui o nome WebP. E vai tá procurando esse plugin ó. WebP Express tá. A gente vai transformar todas as imagens do nosso blog. Né. Ali que tá em JPEG, em PNG. Em WebP. Então essas imagens elas vão compactar. Deixando o site bem mais leve tá. Então aqui ó. Você vai ativar. Vamos ativar. Pronto. Aqui ele fez a ativação do plugin. E a gente vai fazer o seguinte ó. Você vai vir aqui nele. Né. Vai procurar aqui WebP Express. Vem aqui ó. Em configurações. E aqui você vai fazer o seguinte ó. Vai rolar até aqui embaixo. E vai selecionar aqui ó. Alterar o HTML. Você vai clicar aqui ó. Book Convert. Se o seu site já tiver muita imagem. Vai demorar muito tá. Porque ele vai converter uma a uma. Então ele pega ali de um tamanho. E transforma em outro ó. Essa imagem aqui por exemplo. Ele economizou 90% no tamanho tá. Então ele acaba reduzindo o peso. Então acaba deixando o site mais rápido tá. Então a gente tem que esperar ele fazer a conversão aqui. Dessas 74 imagens que tinha. Se o seu tiver várias imagens. Você tem que deixar. E tem que aguardar tá. Você deixa até ele terminar completo aqui tá. Depois você vai fazer aqui o comando. Que eu vou te dizer tá. Então vamos aguardar aqui. Eu vou esperar ele terminar. Pronto. Então aqui ele terminou né. E aqui ele me disse que a redução foi de 84%. Então aqui já houve uma redução aí né. Nas imagens. No peso da imagem. Deixando o meu blog mais rápido tá. Então você fecha aqui no xzinho. Vem aqui em salvar. E após salvar você dá uma forçada no salvamento. Clica aqui também de novo ó. Pronto. Aqui ele salvou e forçou ali né. Pra salvar. Agora você vai limpar o cache novamente. Se você ainda não tiver instalado o Lightspeed Cache. Que é o plugin de cache tá. Geralmente quem compra aí a hospedagem da HostGuer né. Que você assina o plano. Ele já vem instalado tá. Que aí no meu caso aqui ó. Ele já tá instalado tá. Se você não tiver você instala. Vai aqui em plugins. Busca ali em plugins. E digita lá Lightspeed Cache. Instala ele ó. Esse plugin aqui ó. Você vai clicar aqui ó. Em general tá. Que é pra gente fazer algumas configurações. Aqui ele pergunta se você quer fazer aqui o upgrade né. A atualização automática. Você pode selecionar aqui sim tá. Então vocês prestem bastante atenção. Onde eu vou marcar. Que é pra ativar tá. Pra vocês fazerem correto tá. Porque se você fizer algo errado. Pode ser que a qualidade não fique tão boa no seu blog. Então preste bastante atenção tá. Então nessa página você vai ativar esse primeiro. Vai ativar esse outro aqui. Esse outro. Esse aqui vai deixar ativado. Clica em salvar. Tá. Então aqui você não precisa mais mexer em nada. Vai vir aqui agora em cache. Vamos aqui em cache. Agora em cache ó. Vai tá todos ativados. Somente esse aqui embaixo. Aqui é o cache do celular. Então você vai ativar esse daqui. Tá. E vai rolar até aqui embaixo. E vai salvar. Vamos tá salvando aqui. Aqui em TTL você não vai fazer nada. Aqui em purges também não vai fazer nada. Aqui também não. Esse daqui você vai ativar esse primeiro aqui. Tá. Vai deixar os três ativados. Vai clicar aqui em salvar. Aqui em objeto não precisa mexer. Tá. Deixa do jeito que está aqui mesmo. Aqui em browser. Você vai ativar esse daqui ó. Que é o cache do browser. Tá. Vai deixar ele ativado. Vai clicar aqui em salvar. Aí aqui ó. Em advanced. Você vai ativar esse primeiro aqui ó. HTTP. HTTPS. Vai clicar aqui em salvar. Agora vamos descer aqui ó. Para imagem optimization. Aqui em CDN você não faz nada. Tá. Clica aqui ó. Aqui você vai clicar aqui ó. Em imagem. E aqui você vai fazer o seguinte ó. Você vai ativar esse daqui. Vai deixar esse desativado. Ativa esse. Ativa esse daqui de baixo. E esse aqui de baixo você deixa desativado. Tá. Recapitulando. Ativa três. Deixa um desligado. Ativa três. Deixa um desligado. Clica aqui em salvar. Pronto. Aqui não precisa mais mexer em nada. Agora vamos para page optimization. Clica aqui. Aqui é a parte mais importante. Tá. Que é mexendo aqui no CSS. E no HTML do seu blog. Tá. Então preste bastante atenção. Para você não marcar nada errado. Tá. Aqui você vai marcar esses dois. Tá. Aqui de cima. Esse você vai deixar desativado. Você vai ativar esse daqui ó. E vai ativar esse daqui também ó. E esse daqui. E esse outro aqui. Tá. Então aqui você vai salvar. Agora vamos aqui ó. Para o JS. Aqui você vai ativar esse. E deixa esse e esse dessa forma mesmo. Não mexe em nada. Tá. Clica aqui em salvar. Agora vamos para HTML. Aqui você vai marcar esses dois de cima aqui. Esse vai deixar desativado. E esses outros quatro aqui. Você vai ativar. Tá. Clica aqui em salvar. Aqui em média. Você vai ativar esses dois. Vai deixar esse desativado. E vai ativar esses outros aqui ó. E clica em salvar. Aqui nesses outros. Você não mexe em nada. Clica só aqui em localização. E ativa esses aqui ó. E clica aqui em salvar. E pronto. Nesses dois aqui você não vai fazer nada. Tá. Você vai vir aqui em database. Clica aqui ó. Aqui você vai clicar nesse primeiro. Que é para ele fazer uma limpeza aqui. Tá. Uma limpeza geral. Né. Vamos pronto. Aqui ele vai limpar. Vai ficar sempre aqui alguns vestígios. Tá. Ele não apaga tudo 100%. Depois você vai vir aqui em toolbox. Tá. Aqui ó. No último. Vai vir nesse quatro aqui ó. E vai ativar todos esses aqui ó. Vai clicar aqui em salvar. E pronto. Né. Aqui você não mexe mais em nada. Tá. Vem aqui agora no Lightspeed. E limpa o cache. Tá. Desculpa a zoada. Tá pessoal. Na hora que eu estou gravando aqui. Começou a chover. Tá. Mas. Eu vou dar seguimento. Que a gente já está perto de finalizar aqui. Tá. Pronto. Então após aí. Né. A gente ter feito aí. Todas as otimizações. Com o plugin ali. De WebP. Né. De transformar as imagens. E também com o Lightspeed. Vamos ver se melhorou aqui. A qualidade aqui. Do blog. Tá. Com certeza melhorou. Vamos aqui clicar em analisar. E você vai ver a diferença aí. Né. Da qualidade que vai ficar agora. O blog. Em questão de desempenho. Tá. Em questão de velocidade. Vamos aguardar aqui. Ele fazer a análise. Então ó. Pra vocês verem né. Ficou aqui ó. 96. Ficou muito bom. Tá. Mesmo aqui no celular. E no computador. Ficou 99. Tá. Então ficou excelente. Tá. Essa questão aqui. Então espero que você tenha gostado. Né. A gente finalizou aqui tudo que a gente tinha que fazer. Então se você ficou com alguma dúvida. Comenta aqui abaixo. Que eu vou estar te ajudando. Tá. E eu te vejo aí. Numa próxima oportunidade. Valeu. E aí